O comportamento que hoje está definindo a lógica das redes sociais. Confesso a você que eu estou sofrendo também muito com isso, você também deve estar vivendo um pouco disso. Meus filhos hoje de manhã foram hostilizados na frente de uma escola por conta de notícias falsas de internet, duas crianças autistas. Então assim, a gente vive isso cotidianamente, é o nosso trabalho, mas a gente não quer viver esse tipo de coisa, né? Olha o que a Marília falou aqui, é muito complicado contar com a ética na prestação de serviços de qualquer forma. Minha gravidez foi descoberta por um exemplo...